Olá traders bem-vindo ao canal Alpha Trader então no vídeo de hoje vou falar aqui sobre o setup Alpha 1 no Bitcoin tá eu vou eu já falei sobre ele no canal só que eu vou tá dando outras informações muito importante para você está operando nele aí eu vou abrir aqui o trade view e nós vamos ver qual é a probabilidade de trabalhar nele no gráfico diário né no gráfico rinco com as médias 5 8 e 13 então vamos lá a gente pode ver que ele abriu um leque aqui ó no dia dia 27 de agosto abriu leque aqui e aqui no dia dia 6 de setembro fechou leque só que tem um grande problema no gráfico diário que é que é isso aqui olha só ele mostra no caso de queda ele mostra a mínima do dia que esse valor aqui 6410 que é o valor atual dele do Bitcoin agora né e e aqui a máxima que anos 6.000 e 6.600 aqui foi a máxima né não é isso o dia do dia hoje o dia 7 dia 7 a máxima então atrapalha muito trabalhar no gráfico no alfa 1 1 setup alfa 1 no gráfico diário então você vai ter que ser pró para trabalhar no gráfico de 5 minutos de 1 minuto né vai ser que vai ter que fazer uma assinatura olha só vamos ver aqui os valores então se você só trabalhar no alfa 1 vocês vão ter que ser pró pró plus né o prêmio mas é muito caro você pagar por isso a menos que você tenha um retorno grande né por exemplo o pró no cobrado mensalmente fica quase 15 dólares né o que é 15 dólares 15 dólar quanto é que é 15 dólar você vai tá pagando aí quase 61 reais mensal para você trabalhar no gráfico no gráfico 5 minutos 5 minutos 5 minutos não é que é que tem que ser o pró na verdade não né você tem que ser o pró plus né o pró plus então pró ela ela tá quase 30 dólares na então vamos lá 30 dólar você vai pagar r$ 121 por mês para poder trabalhar no alfa 1 no trade view a mais tem a gente tem outra alternativa tá a gente tem outra alternativa que não é uma das melhores tá a melhor com certeza é o trade view mas nós temos aqui o site chamado investing né investing então esse site dá para a gente trabalhar nele você pode criar uma conta gratuita tá aqui nesse site pode criar uma compra é gratuita pode colocar o gráfico no renko no meu caso aqui tá em cinco minutos olha a diferença do 15 minutos com o leque fechado nessa nessa caixa né e aqui abriu aqui nessa caixa de correção é abriu aqui ó então seguindo aí a estratégia você compraria que venderia aqui ganhando 6% né trabalhando de leque leque de compra a leque de venda então dessa maneira e olha só como as médias ela fica duas caixas atrás né duas caixas atrás isso atrapalha um pouco trabalhando nas criptomoedas diferentes diferente diferente da bolsa de valores que é bem diferente né mas ajuda muito já você fazer uma operação dessa daqui né a qual é o momento que eu vou sair da operação no momento que você tá vendo que tá caindo caindo bastante já cortou aqui a média preta né então se aparecer mais uma vela como apareceu aqui mas uma vela não mas uma caixa né mas uma caixa então ali mostrou a nossa saída dando ali mais ou menos 5 6 por cento de lucro né claro que ele foi bem mais ele foi ele foi aqui ó né deu 16 por cento mas infelizmente não subiu mais e veio a grande queda então você pode tá esperando o preço aí começar a cair bastante né aqui por exemplo aqui é aqui ó caiu bastante né que caiu sem 200 300 400 dólares aqui caiu só que não fechou e não fechou o leque aqui né mas a gente poderia ficar cabreiro de continuar queda mas aqui a gente bota o stop aqui ó no 6.300 6.200 alguma coisa e não ia ser levar stop né você não ia levar stop você ia ver eu fazendo ele fazendo o que ele dando foi uma correção ele veio e subiu né subiu onde você pode estar mudando mudando mas seu stop né sua estratégia então a vou eu preciso tá subindo depois começou a cair você pega e bota stop aqui ó né bem abaixo aqui da média a média preta né a média de 13 média de 13 períodos então você pode colocar o stop abaixo da média de 13 períodos e você ia sair ali é com o lucro né você ia sair ali ó ia sair com lucro mais ou menos aqui ó abaixo da média preta botar bem aqui você logo stopado se você botasse aqui ó por exemplo né a você compra aqui bota o stop aqui embaixo né embaixo ó abaixo dessa velha subiu aí você poderia poderia sair aqui com dois por cento né porque tá cortando a média preta você 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 espera o leque fechar né nesse caso aqui se você botasse abaixo aqui da média preta da de três períodos e pegar dois por cento ia comprar aqui novamente né você comprasse ali novamente ou aqui você ia sair aqui com mais quatro quatro por cento né então essa é a maneira que eu gosto de trabalhar né eu que eu vi que é o correto de trabalhar no alfa um eu tenho que prestar atenção aí tá acontecendo então o alfa um eu recomendo vocês pagar um plano pro plus aqui na no trade view aí pagando quase 130 reais por mês né você vai ter diversas funções funcionalidades aí prêmio né então é muito interessante você fazer isso aqui né o pro plus tem vários pacotes a de medidas para três de monte coisa interessante alarmes também são muito legal né que você pode colocar um alarme quando a média azul cruzar aqui a média de três com a média cinco cruzar a média de três você cria um alarme você vai receber no seu celular vai receber o teu e-mail e vai receber na tela do trade viu então é importante você fazer essa assinatura mensal né aqui no trade viu trabalhar no alfa um então eu recomendo né vocês fazerem tudo porque aqui ó aqui dá para trabalhar dá mas se ficar ficar mudando aqui o tempo gráfico ele trava tá então esse estágio é muito ruim por causa disso ele vai travar eu já tentei botar aqui se eu botar uns 15 minutos pode até ir mas se eu voltar por cinco minutos ele vai travar e não vai abrir o gráfico então esse gráfico aqui do investidor é um pouco ruim tá melhor gráfico é o trade viu então vou ficando por aqui só vou para explicar para vocês como é realmente que funciona aqui é esse essa estratégia né esse setup é um setup muito bom mas para você trabalhar você trabalhar nele você vai ter que assinar tá vai ter que fazer assinatura no trade viu e trabalhar no gráfico de 15 minutos cinco minutos né pode ser até de um minuto mas no vídeo com recomendo trabalhar com cada caixa sem dólar como eu já falei no vídeo anterior tá certo não valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.